Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lionel da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Shigeru Miyamoto, criador de Mario, ficou bastante preocupado quanto ao fato de ver o encanador passar por locais reais como New Don't City. Uma vez que estamos habituados a vê-lo sempre em um universo habitado por criaturas mágicas e bem de acordo com sua forma cartonesca que Mario oferece. Segundo o criador, sua inquietude devia ser o fato dos players poderem enseranhar o bigodudo com um personagem baixinho em um mundo repleto de pessoas altas. Ou com a ideia de pessoas presentes no game não ficarem bravas com o Mario pulando por todo lugar. Miyamoto ficou mais tranquilo depois de perceber que a personagem Pauline já existia e que a ideia do game passar na cidade funcionaria perfeitamente. Algo válido a ser ressaltado é que diferente de Sonic Adventure, não será uma interação forçada entre os elementos cartunescos e humanos com representações mais realistas. Hironobu Sakaguchi, célebre no mundo dos games, ilustre criador da série Final Fantasy e também projetista de muito conteúdo dos últimos tempos, anda meio longe de sua própria franquia da Square Enix, que já faz um belo de um tempo. O criador tem se focado mais em projetos pessoais, mas foi questionado se um dia retornaria a sua série. Diante do questionamento, o produtor deu uma resposta bem humorada, dizendo para que fossem questionar a Square Enix. Sakaguchi também afirmou que quer continuar fazendo coisas novas e que provavelmente as chances são bem pequenas, mas ainda completou com um nunca diga nunca, porém que deixará assim. Atualmente o produtor está por trás de Terra Battle 2 e Terra Wars, ambos para mobile, que em breve chegarão para o Android e iOS. Vale ressaltar que Sakaguchi também tem um relacionamento saudável com a Square Enix, até mesmo fazendo crossover de Terra Battle com o Final Fantasy. Poderia algum dia o criador tornar a fazer talvez uma última fantasia? É, quem sabe? A SEGA vem agradando muito os players de PC dos últimos meses, trazendo games inéditos como Total War Warhammer 2 e também versões de Bayonetta e Vanquish. Porém a produtora não parece querer parar por aí. John Clark, vice-presidente de publicação comercial da empresa, informa que este processo deve continuar se expandindo. Afirmou também que mais do que expandindo, a companhia almeja trazer títulos que façam sentido nos PCs, o que pode incluir parte do catálogo de Atlus. Clark alega que ao ter trazido Bayonetta e Vanquish, ele queria assegurar que fossem títulos importantes e que são bons jogos para PC. E tecnicamente, entregar o que a comunidade deseja. Questionado sobre Yakuza e os estúdios de Atlus, o executivo não deu nenhuma resposta concreta, mas que existe a possibilidade de alguns destes games chegarem ao PC. Parece que podemos esperar mais novidades da SEGA para o PC, não é mesmo, pessoal? E aí, que jogos vocês gostariam de ter na Steam hoje da SEGA? Comenta aí! A Tecmo Kuei tem trabalhado com Dead or Alive para trazer um jogo com, acredite ou não, aromas e sensações. O jogo terá o título de Dead or Alive Extreme Senses e será lançado para o VR Sense, uma cabine arcade com realidade virtual fabricada pela própria Tecmo Kuei, com funções de quente, frio, névoa e aromas. Ao que parece, além de aromas, o game também apresentará a função névoa. Dead or Alive Extreme Senses ainda não tem previsão de lançamento, tampouco para chegar no ocidente. Eu, hein? Esse pessoal tem umas invenções meio loucas. A Sony parece estar tendo um ano muito gratificante, já que o big boss da empresa, Shaw Layden, informou que a E3 foi um suce... Ah, desculpa o moz. Ainda contou com alguns detalhes que podem empolgar bastante o público japonês, como também os ocidentais, fãs das obras nipônicas. Layden alega que a E3 foi bem para os fãs, como ele desejava. Também informou que a Sony sempre pensa bastante em focar-se no mercado oriental e criar projetos que agradam os fãs de lá. O CEO completou que a galeria nipônica está bem animada para a estreia de Everybody's Golf e também para Gran Turismo no final deste ano. Everybody's Golf se lançará no ocidente no dia 29 de agosto, enquanto o Gran Turismo Sport sai no final de 2017. Apesar de ter sido lançado no final de 2016, Watch Dogs 2 ainda vem recebendo atualizações, e dessa vez a Ubisoft informou que o jogo receberá, como prometido, um modo multiplayer com suporte para até 4 jogadores simultâneos para o dia 4 de julho deste ano. A atualização será gratuita para todos que já compraram qualquer versão do game, não sendo condicionada ao seu Season Pass. O multiplayer terá atividades como corridas e eventos, invasões e recompensas, no Truck e o modo Showdown. O patch também apresentará correções de bugs e melhorias de desempenho que não foram especificadas pela empresa. Terá um evento dentro do game em comemoração ao 4 de julho no jogo. Ok, pode ser que o Switch seja uma plataforma com um hardware bem mais humilde, e por isso deixa de receber muitos títulos multi-plataformas. Mas já pensou que legal seria se esses jogos rodassem nele? Bom, Rainway é um aplicativo que promete fazer jogos de PC rodarem em qualquer outra plataforma no console da Nintendo ou mesmo em tablets e celulares. O aplicativo, em teoria, permite fazer a stream de qualquer jogo desde que a plataforma tenha um browser em HTML5, que na realidade inclui o navegador do Switch embutido. Andrew Sampson, um dos desenvolvedores do aplicativo, mostrou jogos como Batman Arkham Knight, The Witcher 3 e Undertale rodando no console da Nintendo. A menos que a Nintendo bloqueie completamente o acesso ao navegador, será possível utilizar o Rainway, bem como entender, para jogar títulos de PC. E é equivalente também para qualquer outro dispositivo. Isso pode ser um tanto interessante se de fato ele funcionar como promete. Rainway será um aplicativo gratuito, porém ainda não tem data de lançamento. Vamos cruzar os dedos para ver se essa loucura vai funcionar mesmo. Injustice 2 recebeu uma atualização que trouxe balanceamento no jogo e também Sub-Zero para a lista de heróis. Além de melhorar a estabilidade online e offline no game, a atualização também corrigiu erros visuais e sonoros. Além de ter acrescentado a opção de abrir mais de uma caixa por vez, de marcar todas as novas peças como vistas e corrigiu também outros bugs. Mas a cereja do bolo da atualização certamente é um ninja congelante, clássico do Mortal Kombat chegando ao game. Ele ainda não está jogável, mas ele já está lá no jogo. Bora cantar Let It Go? Lançado em março de 2015, Bloodborne fez muito sucesso no PS4 devido ao seu nível de dificuldade ser elevadíssimo. Apesar deste tempinho desde sua estreia, com certeza ele não foi esquecido, já que a Good Smile Company anunciou uma figure da linha Sigma baseada no protagonista. Poucas informações foram reveladas e sequer sabemos o valor do item ou se ele terá mais de algum acessório. Porém, não deixe de parecer uma figura muito impressionante, foi não? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Essas foram as notícias de hoje. E, claro, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a Central. Compartilhe o canal com seus amigos e, é claro, se inscreva no canal. Clique no sininho de notificações para não perder nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon. Apoia-se e, é claro, o nosso servidor de Discord está bombando. A Game for Fun está vendendo jogos com pré-venda em preços incríveis. Então, dá uma checada no link aí na descrição, beleza? Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho